Boa noite, irmãos do Axé. Boa noite. Tudo bem? Estamos aqui direto do Santo Espírita Templo de Ogum e Caboclo Rompinú. Vemos aqui homenagear uma preta velha bastante conhecida na Umbanda, Maria Redonda, cuja preta velha é chefe desse terreiro. Vamos lá? Vamos. Adore as águas! Adore as águas! Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem lhe ajudar. Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem lhe ajudar. Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem lhe ajudar. Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem lhe ajudar. Filho, se você precisar, é só pensar na voz lhe ajudar. Fazendo oração Ensina a vovó Maria retornar Sentada no corpo Com o rosário na mão Fazendo oração Tem dinheiro Se você precisar Essa pessoa não falou Que ela tem que ajudar Tem dinheiro Se você precisar Essa pessoa não falou Que ela tem que ajudar Tem sido uma estrada Larga com o filho Minha vovó tá lá Desce na casinha Branca me viu Minha vovó tá lá Pois eu tava no corpo Com o rosário na mão Fazendo oração Desce na vovó Maria retornar Sentada no corpo Rosário na mão Fazendo oração Desce na vovó Maria retornar Sentada no corpo Rosário na mão Fazendo oração Inscreva-se no canal E deixe seu like E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Obrigado